Aí ó, consegui uma máquina pra tentar desentortar a carga, vamos ver se vai dar boa. Botei o pneu aqui num buracão aqui ó, que daí já ficou mais ou menos reto o caminhão. E aí ele empurrando o que der pra cá já, já fica melhor. Porra, né? Ele baixa os garfos lá. Fiquei atrás aqui, né? Empurrando de trás primeiro. Vai, ergue mais um pouquinho. Aí. A minha pneu vai dobrar, ó. Aí, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai que tá indo. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai mais, vai mais. Vai mais. Aí, vai um pouquinho pra trás e pega mais em cima. Vai, vai passar justo agora, não passa nem bem. Sabia que ia cair o pneu. Aí ó, mas tá bom já. Nossa, aí. Só dar uma empurradinha e já era. Pega a cinta aí, senhor. Graças a Deus, vai dar boa, moço. Vai ficar pesão, cara. Ó, seu Romer, traga o pneu aqui. Aí, ó, a carreta do seu Vermeer, aí, ó. O seu Vermeer tá em casa. Só de boa. Ele só limpa as lanterninhas. Ai, 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 ai. Tá legal de poletileno. Eu vou descarregar só em segundo. Ele mora aqui em Miracatuda e ele tá em casa, de boa. Aí, ó. Botou uma latinha da Monster. Isso, ó. Melhor. Certo, faz só um barulhinho. Deixa eu ver, né. Olha os guris do Cruze. Não tem o que fazer. Agora, bora amarrar a minha carrada. Agora, eu não sei se eu desamarro tudo e amarro de novo ou só amarro lá atrás. O que o foda é tirar esse pallet lá em cima, que daí vai atrapalhar nas cordas. Aí vai ter que ficar mexendo o pallet pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Eu acho que eu só vou soltar essa cintalhada aqui. E meter uma cintalhada com força aqui. Ui, mas tá suja essa outra câmera. Meio erou. E meter uma cintalhada com força. E rezar pra não entortar mais, né. O complicado é isso aqui, ó. Deixa eu ver. O problema é isso aqui, ó. Por isso que entortou, ó. Porque as pias deitou, cara. Dois litros e meio. Dois litros e vinte e cinco. Mentira. Dois litros e vinte e cinco. Bora botar na ponta do lado pra não dar delito. Ué, eu vou soltar esses cintas aqui e vou... Nossa, tem as cordas aí, olha aí. Vou ver, eu vou soltar esse x de trás. Tirar as seis cintas. E reaportar. E reaportar. E aí, ó. Sexto deus cintas, ó. Ai. Vou botar a mão na massa. E aí, ó. Tem um tiro com a turma. Por enquanto, tá tudo certo. Barrado, tá ok. Não ficou lá, aquelas coisas assim, né. Porque... Tirei como foi... Tirei como... O cara empurrou com a máquina lá. Não ficou bem cem por cento assim, sabe. Mas melhorou, olha. Noventa e nove. Daí eu desamarrei o x atrás, as retinhas. Só não desamarrei os rondantes. Por causa daqueles pallets lá. Porque daí... Teria que desamarrar todas as retinhas aqui, ó. Daí ia ter que mexer nos pallets. Eu ia ter que jogar pra trás. Depois jogar pra frente de novo. Depois jogar pra trás de novo. Pra amarrar. Daí eu fiquei com preguiça. E ia dar muito trabalho. Daí eu só desamarrei as retinhas dos pallets pra trás. Que é onde a parte tinha entortado. E tava frouxa. Porque na frente tá apertado. E desmanchei o x da frente e o de trás. E reportei de novo. Daí botei as cintinhas certinho. Agora tá de boa, até. Nossa, que lé. Só vazar agora. Porque Curitiba tá longe. Vou descarregar só segunda-feira mesmo. Aí não tem muito o que fazer. Não tem de boa pra casa. Essa música é tensão, meu velho. Meu Deus! Tá longe agora. Tá longe agora. Essa minha cozinha aqui funciona quando quer. Passando a reprensa aqui agora. Voltei pra dormir no Alpino. Cheguei, era meia-noite e meia. Aí voltei pra dormir e acordei agora uma hora da tarde. O Marcos tá louco comigo. Queria me matar. Porque ele queria que eu descarregasse hoje. De manhã e carregasse. Pra subir de novo. Tinha uma carga pra carregar. Nem sei o que que era. Mas tinha. Aí eu falei pro seu Wilson. Daí ele falou que ia sair hoje. Falando que eu vou descarregar. Ele falou que ia sair. Que tinha aniversário da pilha dele. Não dá nada. Daí eu parei no Alpino. Aí lá não pega sinal de celular nem nada. Só o Wi-Fi dentro do restaurante. Daí eu peguei uma demanda. Só pro Marcos. Ó, o senhor antes vai descarregar essa segunda. Porque amanhã ele tem aniversário da filha dele. Ele não vai poder descarregar. Aí fui pro caminhão dormindo. Aí não pega sinal nem nada. Não dá nem ligação. Aí agora deu a hora que pegou o Wi-Fi. Ele, nossa senhora do céu. Mais quinhentos no site dele. Aí ele falou com o Eudes. O Eudes explicou pra ele que tinha compromisso. Mas dava pra ajeitar. Pra descarregar. Não, mas o cara tem que entender o lado do cara também, né? O cara tem aniversário da filha dele. Pra que ir lá abusar ele num domingo de manhã. Pra descarregar uma carga que tá tudo torta. Que tem que bater tudo. Aí o Marcos, às vezes, não tá nem aí pros outros. Não tá nem aí pros outros aniversários da filha dele. E nem aí pra mim que tô cansado também. Agora não tô mais porque eu dormi bastante. Aí se eu fosse direto, daí eu ia tá cansado. Ele tem que descarregar, bater carga, carregar e de noite sair viajar. Morrendo dele de novo. Aí começar a semana morrendo já. E aí eu falei, ah, quer saber? O Eudes dormindo. Ele tá puto com esparagondido. Só vi a mensagem e nem falei nada. Não tem hora que eu chegar em casa e vamos ver o que ele vai falar. O Eudes. É intermundo aqui agora. Ai, 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 o calorão. E aí, eu não sei como é que eu consegui, né? Tá cansado demais, olha aí. Tocou com as mãos tudo doídas de amarrar. Essa carga. Doe, doe. Mas vamos dar. E aí